Há um tempo atrás eu tava quase realizando um sonho de virar jogador profissional de futebol. Fazer um teste pra entrar num time profissional, até que no último minuto da última fase do teste eu divido a bola com o goleiro e faço o gol. Mas algo de errado não estava certo comigo. Eu tinha acabado de quebrar a perna numa dividida. Passei um bom tempo treinando e me recuperando, e mesmo sem futebol eu decidi ir atrás do meu sucesso. Continuei cuidando da minha saúde e desenvolvendo meu condicionamento físico, algo que eu jamais queria perder. Até que um dia eu resolvi me desafiar. E eu escolhi o Ironman, simplesmente uma das provas mais difíceis do mundo. Um triatlon onde você tem que nadar 3,8km, pedalar 180km e correr uma maratona depois. Seria uma longa jornada até lá, comecei do zero, o investimento seria altíssimo, são 3 esportes e vários equipamentos caros, assessoria de treinos e o principal, ocupa muito tempo na rotina. O primeiro passo foi começar a fazer os 3 esportes com o que tinha e o que não tinha, e eu peguei várias coisas emprestadas. Em seguida juntei um pouco de dinheiro e fui comprando os meus equipamentos. Até que eu resolvi me inscrever numa primeira prova de triatlon, pra eu realmente sentir na pele os medos e as dificuldades. Foi aí então que eu embarquei pra Brasília, pra participar da Copa de Triatlon. E encarei um dos meus maiores medos, a natação em águas abertas. Cumprir essa prova pra mim já seria um grande passo, mas eis que todo o seu treinamento e planejamento da rotina valeram a pena e você entregou o seu melhor possível na primeira prova. Até que mais uma vez algo inesperado acontece no final. A gente conquista o primeiro lugar no pódium da categoria de 20 a 24 anos e voltamos pra casa ainda mais motivados pra jornada até o Iron Man. Tchau!